O presidente Lula quer ouvir representantes do agronegócio e apresentar o que o governo está fazendo para impulsionar o setor. Por isso, o Lula vai se reunir com entidades representativas a cada 15 dias para estreitar a relação com o agro. A conversa de hoje foi com os fruticultores. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está na Granja do Torto, aqui em Brasília. Oi, Gabi, boa noite para você. Oi, Roberto, isso mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, o encontro hoje é o segundo de uma série que o presidente Lula vai promover com representantes do agronegócio. Hoje a reunião está sendo mediada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que chegou aqui por volta das 18h30 na residência oficial, na Granja do Torto. O objetivo desses encontros é que o presidente Lula apresente as ações do governo e também ouça as demandas do setor de forma mais informal. E, de acordo com o Fávaro, a demanda para realizar esse tipo de reunião partiu dos próprios empresários. Vamos ouvir o que disse mais cedo o ministro. Na medida que as entidades e os setores foram procurando, a gente fez uma ordem cronológica. A primeira que procurou foi o setor de frutas, que caminha muito bem. Em 2023 foi recorde absoluto de exportações das frutas brasileiras, 1,3 bilhão de dólares. Foi abertura recorde de mercados também para o setor de frutas. Então, querem relatar isso ao presidente. Vão falar coisas do dia a dia, para serem tratadas no staff do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de outros ministérios, mas que é menos relevante a gente tratar disso, porque está do dia a dia. Mas, certamente, vão trazer pautas também para o presidente, para que em alto nível ele possa, então, ampliar as oportunidades para esse setor. O presidente Lula já se reuniu com produtores de carne e planeja convidar, nas próximas semanas, representantes do café, algodão, floresta plantada e bioinsumos para outras reuniões. Fávaro declarou que este encontro de Lula, hoje, com fruticultores, não tem o objetivo de discutir a alta dos preços dos alimentos, mas o assunto já vem sendo pauta de outras reuniões. O ministro afirmou, hoje, que a área econômica do governo federal prevê deflação no preço dos alimentos, já no primeiro semestre deste ano. E, olha, o encontro conta com a participação, hoje, de cerca de 60 produtores e exportadores de frutas e representantes de associações. Após as discussões iniciais, está previsto em um momento de confraternização com um churrasco. E, olha, Roberto, o Ministério da Agricultura e Pecuária quer aumentar a extensão de florestas plantadas do país. Veja agora mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Pablo Mundin. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil também pode ser referência na produção de florestas plantadas. Até 2030, a meta do governo é incentivar o plantio de mais 4 milhões de hectares de árvores cultivadas para fins comerciais, chegando a mais de 14 milhões de hectares. Para tirar esse objetivo do papel, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou três ações do Plano Floresta Mais Sustentável. O Plano de Desenvolvimento de Florestas Plantadas 2024, com estratégias de sustentabilidade para a civicultura. O painel Floresta Mais Sustentável, ferramenta com dados do setor produtivo. E a chamada pública para projetos florestais, para conectar produtores e investidores. Esse programa tão especial, tão valoroso, por todos os aspectos que já foram dito aqui. Social, ambiental, trabalhista, crescimento da economia brasileira. Eu tenho certeza que a gente vai deixar um grande legado, um legado contemporâneo da importância deste setor. Com uma diversidade de produtos, o setor da bioeconomia exportou mais de 14 bilhões de dólares em 2022. Destaque para a celulose, responsável por mais da metade das exportações. Mas também o setor produz painéis, laminados e atende as indústrias como de carbono, farmacêutica e moveleira. A floresta, ela compõe não só a NDC brasileira, mas um grande valor agregado na produção. Nós não produzimos só madeira, nós não produzimos só celulose, nós não produzimos só carvão vegetal. Nós produzimos sustentabilidade e precisamos entregar aos nossos consumidores este valor agregado. E para isso a gente precisa de reconhecimento. E o reconhecimento a gente enxerga bastante nessa plataforma. De acordo com o IBGE, quase 60% do território brasileiro é coberto por florestas naturais e plantadas. São 500 milhões de hectares. E no Dia Internacional das Florestas, as ações lançadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária propõem o desenvolvimento do setor com sustentabilidade. O Ministério da Agricultura é contemporâneo, moderno, que conecte produzir com sustentabilidade. É possível fazer isso, sem divergências entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. E mais uma prova de que é possível fazer, e estamos fazendo. Produzir e preservar transversalmente dentro de todo o governo e dentro da sociedade. É a certeza de um mundo melhor, de oportunidades econômicas e de oportunidades sociais e ambientais. A esperança aumenta quando o Ministro da Agricultura está defendendo a sustentabilidade. A esperança aumenta quando o Ministro da Agricultura está defendendo a sustentabilidade. A esperança aumenta quando o Ministro da Fazenda resolve botar a mão no bolso para financiar a sustentabilidade. Aí a Ministra do Meio Ambiente pode até respirar um pouco mais sossegada.